Música Dentro da programação deste mês de comemorações dos 163 anos de emancipação política de Iguatu, nessa manhã de quinta-feira ocorreu uma caminhada pelo centro da cidade e foi feito o lançamento da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. Música Com a participação de profissionais de saúde, agentes de endemias, funcionários da Secretaria de Saúde e colaboradores, a caminhada tem o objetivo de chamar a atenção da população para a luta contra o mosquito transmissor e para que os agentes sejam recebidos nas residências, a fim de realizarem um trabalho preventivo de saúde. A lei da febre e a água por até duas semanas, hoje na frente, você pode usar até a fechada, pode causar sangue a gente, se agarrar e falar, mas se for a chica e a gulha, a gente é o que dói mais. O evento se deu início na Praça da Caixa Econômica, seguindo pela Rua Floriano Peixoto, Eduardo Lavor, Avenida Genoa Araújo, Rua Santos Dumont, Rua Deocleciano Bezerra, Rua Monsenhor Coelho, Rua Doutor João Pessoa e encerrando na Praça da Matriz de Senhora Santana. Durante o percurso, foi feito panfletagem com folheto educativo com dicas básicas de combate ao mosquito. Recentemente, foi realizada uma oficina de humanização do Sistema Único de Saúde, com os agentes de endemias de Iguatu, onde os mesmos receberam mais informações para o trato com a população no momento em que estão entrando nas residências para o acompanhamento e controle endêmico.